Agora o que eu vou fazer com vocês, eu vou resolver, não só comentar, mas vou resolver, são as questões de química. Por que eu resolvi fazer química? Porque química envolve muitos conceitos, para quem vai fazer provas que tem questões dissertativas, vai ajudar muito, porque a ideia aqui não é resolver, é explicar gatilho, comando, âncora, que está na objetiva, mas poderia estar na dissertativa. Então, apresentar isso para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira com química aqui, para ver se dá certo? E aí vocês vão me ajudando aí, principalmente quando tiver cálculo, beleza? Porque eu vou fazer as contas aqui, mas eu posso errar, então nunca confia nas minhas contas, faça a sua, beleza? Vamos lá, vamos partir para a primeira questão de química e ver do que se trata, né? Ele fala o seguinte aqui, ó, um laboratorista tem sobre sua bancada um frasco contendo uma solução de ácido clorídrico, de concentração 5 mol por litro. Então, eu já tenho uma coisa importantíssima para vocês aí, que vocês precisam saber, é que nós já temos uma solução, e essa solução, ela tem uma concentração inicial, beleza? E isso é extremamente importante vocês entenderem. E tem uma concentração de 5 mol por litro. Partindo dessa solução, gente, quando eu falo partindo dessa solução, isso daqui é uma âncora, que você que está treinando já tem que entender a ideia. Partindo dessa solução, o que ele está falando para mim? Eu tenho uma solução inicial e vou ter uma final. Então, eu vou partir dessa solução inicial para eu ter alguma coisa no final, ancorou, certo? O que a gente vai fazer aqui? Situação inicial, situação final. Lembra de soluções, o conceito de soluções? Nós temos três possibilidades, essa aqui é uma delas, tá? Para quem está na mentoria, isso aqui tem que ter fresco, hein? Ó, então, partindo dessa solução, o laboratorista deseja preparar 200 ml de uma solução, 2 mols por litro. Então, vamos lá, olha só, eu tenho uma concentração inicial aqui e eu quero uma concentração final aqui. Então, nessa inicial, eu tenho o quê? Eu tenho uma concentração de 5 mol por litro. E eu quero uma de 2 mols por litro. E eu quero, sim, um volume de 200 ml. Vamos pensar aqui na parte conceitual agora, tá? Eu tenho uma solução que está mais concentrada. Eu quero uma que está menos concentrada. Então, você concorda comigo que eu vou precisar de um volume... Então, para eu quero menos concentrada, eu vou ter que pôr água, certo? Eu quero 200 ml de solução. Então, parte dessa solução vai ser o ácido e parte dessa solução vai ser a água, porque eu tenho que diluir. Está muito concentrada, eu vou ter que diluir, tudo bem? Só que eu vou diluir quanto? Essa é a pergunta. O volume coletado do frasco que eu preciso. Então, quanto que eu preciso pegar daqui de 5 mols e colocar água para que eu consiga atingir uma concentração de 2 mols por litro em 200 ml, beleza? Como que a gente faz isso, Débora? Muito simples. Lembra de soluções? A minha concentração inicial, o meu volume inicial, vai ser igual à minha concentração final e o volume final. Gente, estou olhando para outra tela aqui, porque a minha mesinha está espelhada aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para cá. Então, olha só. O que é a minha concentração inicial? 5 mols por litro. Quem é o meu volume inicial? É justamente o que eu quero saber. Quanto que eu vou precisar dessa solução? Quem é a minha concentração final? 2 mols por litro. Qual que é o meu volume final da solução? 200 ml, foi o que ele pediu. Uma dúvida aqui comum, nem vou pôr unidade, que eu não coloquei nenhuma, para não confundir vocês. Uma dúvida que muita gente me pergunta, Débora, eu não tenho que passar ml para litro? Dentro desse conceito de diluição ou concentração, eu nunca preciso transformar. Por quê? Aqui é mol por litro, aqui é mol por litro. Quando eu dividir, vai sumir mol por litro, só vai sobrar ml, que já está dentro das minhas unidades. Então, eu não preciso. Quando eu vou calcular concentração, molaridade é igual a N sobre V, concentração massa sobre volume, aí sim. Mas nesse caso aqui, onde eu vou igualar e vou fazer divisão depois, eu não preciso, tá? Na verdade, não preciso, não devo. Então, a conta é desnecessária, vai te tomar tempo, e você vai acabar perdendo tempo de fazer outra questão, beleza? Então, olha só, vai ficar 5V1 igual a 400. Opa, então, meu V1 vai ser o quê? 400 dividido por 5. Gente, 40 por 5 é igual a 8, né? Então, 80 ml, beleza? Questão simples, simples de solução ali, de concentração, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo, eu peguei uma amostra inicial e estou diluindo essa amostra inicial, tá? Então, lembra que lá na mentoria, para quem é aluna da mentoria, e quem não é, fica com esse conceito aqui. Mas quem é, nós falamos os três tipos, três possibilidades desse tipo de questão. E esse aqui é o clássico, tá? É o raiz da Banca Unesp. Então, quem está aqui, fica ligadinho, matéria ótima, beleza? Então, ó, um ponto de graça aqui para a gente.